A CIDADE NO BRASIL 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 Mas, antes de falar de Bom do Mar e do seu futuro, perigo aqui uma referência já repetida, mas justa, e deixo aqui uma homenagem às vítimas dos indígenas em Portugal, em sentido de reconhecimento a alguém que me é muito querido, os bombeiros. Na pessoa dos cinco corporações bombeiros do Conselho de Bom do Mar, queria agradecer a todos os portugueses e a todos, sem exceção, os agentes de percepção civil que dão o melhor e a sua vida pelas populações e que merecem maior respeito e atenção do poder político nacional. Obrigado, Bom do Mar e Portugal, obrigado a vocês, que vocês merecem, acompanhar-se muito. Muito obrigado. Eleições passadas, órgãos impulsados, o desafio agora é um. Todos juntos, trabalhares para o futuro de Bom do Mar. Mesmo todo, os autarcas, as assembleias e as juntas de freguesia, da Assembleia Municipal e em especial da equipa de vereadores que comigo trabalhará. Obrigado a todos por terem se solicitado para trabalhar e servir Bom do Mar. Bom do Mar merece os atores. E em seguida também, segundo o Mar, evoluiu muito nestes últimos quatro anos. De hoje até 2021, neste mandato. E até 2025, no final do meu projeto, com outras condições, com outra experiência, com a Câmara reestruturada e as finanças em ordem, é hora de acordo a novos desafios. No mandato que hoje termina, fizemos força muito grande para diminuir as dívidas, abdicando muito investimento, conseguimos sair do vermelho no endividamento. Será possível, a partir de agora, investir mais e renovar recursos humanos na Câmara Municipal. Apresentaremos, na última semana de novembro, aos órgãos respectivos, o orçamento e grandes opções do plano para 2018, que englobarão já as linhas mestres para os projetos a médio e longo prazo, que já assumimos na campanha, o ambiente, a mobilidade e o desenvolvimento económico. Apresentaremos o ambiente, com a construção de cinco parques urbanos. Rio Tinto, já em construção. Fãs de Sancor, na área da Conduta, em fase de abastecção. Sancor e Valbão, através da Ribeira da Arceira. Sã Pedro da Cova, no Antigo Campo de Futebol. E também, aquela que é a ligação da Cota Alta ao Polis. E também, o Parque Urbano Desportivo de Ramalda, aqui bem próximo. Para além daquilo que é a requalificação dos percursos de Monte Crasto. E também, o prolongamento do Polis na zona Ribeirinha, para Montante e para Justante. Mas mais, avançaremos com o município de Valongo e de Paredes, para a execução do projeto de paro das Serras do Porto. Naquilo que é um projeto fundamental para a metropolitana e para a região. E ainda no ambiente, concluiremos a rede de saneamento, com a entrada em funcionamento definitivo, das hectares de Meldres e de Medas, assim como ao fecho dos sistemas da Bela Vista, em Sã Pedro da Cova e no Alto Conselho. Mas, na área da mobilidade, o trabalho continuará. Com o alargamento do andante de todo o Conselho, com o aumento da informação aos outros das paragens, com o aumento do número de abrigos e, sobretudo, com a luta fundamental pela vinda do metro até ao centro do Conselho, diretamente a escampanhar e cujo concurso a ter a discussão para a entrada das parágens. É um componente do Governo, com o qual temos que existir diariamente. Gondomar não pode ficar atrás dos outros. Gondomar tem que estar na primeira linha metropolitana. Ao nível de desenvolvimento económico, continuamos a ter uma grande preocupação. Será fundamental para Gondomar aproveitar a atual conjuntura económica nacional e a sua proximidade geográfica para tirar dividendos com o Porto. Já evoluímos, é certo, com a nova imagem do município, com a rosa da filigrana, com a cidade europeia dos Portos, com as parágrafas sociais classificadas e muitos outros. Mas queremos ir ainda mais longe, potenciar o turismo, aproveitar o comodoro, os recursos naturais, criar duas novas áreas empresariais no Alto Conselho, em Sã Pedro da Cova, rever o PDM e, essencialmente, apoiar os empresários e os investidores. E para este, para os investidores, duplicaremos a redução de taxas já criada neste mandato, com a vista da criação de emprego e à fixação da população. São estas apenas algumas das linhas orientadoras. Mas há políticas das quais nos orgulhamos e que manteremos. A proximidade, a transparência, a participação dos cidadãos e, sobretudo, uma incerta colaboração com as juntas de freguesia, a quem pretendemos aumentar, já em 2018, 10% das verbas financeiras, em troca de maior rigor, qualidade, controle e prestação de serviços de proximidade à população. Vocês são fundamentais e as competências de Presidentes. Contámos com Deus. A aposta continuará também no apoio ao brilhante movimento ansiativo que temos em Gondomar, às 244 atividades, aos milhares de atletas, aos dirigentes, aos voluntários, na área da cultura, do desporto, na área do recreio e na área social. E há um outro rumo que manteremos e que será, certamente, muito sucessor e vencedor, que é o rumo de continuar com o Gondomar de mapa positivo e de afirmação ao nível nacional e metropolitano. Hoje, o Gondomar já não é o município de segunda encostada na zona oriental do posto. Não. Somos um grande município, o terceiro nível metropolitano e o oitavo nacional, que tem um projeto, uma estratégia e um rumo. Esse rumo é o futuro e o futuro do Gondomar. E é para rumar nessa direcção, na direcção do futuro Gondomar, de um projeto sustentável, que são todas e todos convocados, dos jovens aos idosos, da direita à esquerda, do banho do monte à lomba, das empresas às instituições, das coletividades aos investidores, todos juntos com os mais fortes e veremos Gondomar um Conselho do Céculo XXI. Prometo a minha lealdade, o meu empenho, a minha dedicação, o meu e da minha equipa e contamos com todos vocês. Todos somos importantes nesta luta, que é o futuro Gondomar. Vão dar trabalho, Gondomar merece, vem mais para nós e vai valer a pena. Viva Gondomar! Viva Gondomar! Viva Gondomar! Muito obrigado, Gondomar! Obrigado, Gondomar!